Olá pessoal, hoje eu trouxe um perfume bem gostosinho pra estar apresentando pra vocês É o Laloa, ele é uma colônia bem suave e bem gostosinha, tá? Olha Olha o vidrinho dele, como é bem bonitinho, todo azulzinho Ele vem nessa caixinha aqui É o Laloa Paris, tá? E as notas desse perfume? É cera de abelha, marigolde, pêssego, frangoesa, broséia preta, patchouli, barnilha e tonka Tá? Então é isso aí pessoal As notas de coração, de fundo e de topo, muitas vezes encobrem a outra nota Tipo assim, você fala assim, ah eu não percebi que tem a risca, ou eu não percebi que tem a barilha Então porque a outra nota sobressaiu e encobriu a que você às vezes não gosta ou gosta Mas é isso aí, porque são variadas as notas, né? Muitas vezes uma encobre a outra Se tem a frangoesa, às vezes a frangoesa pode destacar mais do que o pêssego, do que a amnisca E é isso aí gente Mas é um perfume bem suave, bem gostoso E você encontra ele até 55, no máximo 60 reais Eu não creio que chega a 60 Que o dólar tá subindo bastante, né? Mas eu creio que até 55 reais você encontra esse perfume, tá? É isso aí pessoal Eu tinha que apresentar hoje Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa um curtidão no meu canal pra ajudar na divulgação Tchau, tchau, beijo, beijo Tchau, tchau